Se você ficar muito tempo na internet vendo coisa ruim, se você fica só seguindo pessoa ruim, isso é uma influência. É uma influência digital, mas é uma influência que você está colocando na sua vida. Então, você não vai conseguir atingir coisa boa na sua vida dessa forma. O que você pensa sobre isso, cara? Sobre essas influências na nossa vida? Cara, sobre isso que você falou, de ficar só vendo a internet o dia inteiro, rolando o feed do Instagram, vendo canais aí futas, o pessoal hoje em dia, eu estava até estudando sobre isso, o pessoal hoje em dia, cara, ele considera que o tempo que eu não estou trabalhando, o tempo que eu não estou fazendo uma atividade obrigatória, seja a escola, seja, de repente, o garoto ajuda a mãe em casa, tem que fazer tarefas em casa, ou trabalha mesmo no emprego. A cultura atual é, se eu não estou fazendo uma coisa obrigatória, eu tenho que estar no lazer, eu tenho que estar rolhando, eu tenho que estar, entendeu, no ócio, tem que fazer uma coisa entretenimento. A cultura é, se eu não estou trabalhando, eu tenho que estar no lazer. E o grande problema é esse, o trabalho por si só, não vai te fazer uma pessoa melhor, não vai fazer você como pessoa, como ser humano, evoluir, ser uma pessoa melhor. Você vai ter que fazer isso no seu tempo livre, não confunda tempo livre com tempo de descanso, tempo de lazer, o seu tempo de lazer, o descanso vai ser no seu tempo livre. Mas você tem que usar o seu tempo livre para crescer como pessoa, para você arrumar um emprego melhor, para estar em locais melhores, conhecer pessoas melhores, você tem que primeiro se tornar uma pessoa melhor. E a gente tem muito tempo livre, sim. O pessoal fala muito assim, bota a caixinha de perguntas no Instagram, o que te impede de ser, de passar uma prova, o que te impede de ser militar do exército? Ah, não tenho tempo. Pô. Mas, pô, lembra da Ana de Percé, o que você faz de meia no dia de quatro da manhã? O que você faz de... Claro que a gente tem tempo. É, e na maioria das vezes, falta de tempo é falta de prioridade, né? Falta de prioridade. Cara, as vezes quando eu estou meio puto assim, e, porra, eu vejo umas perguntas dessas, ah, qual que é a... O que é que eu devo fazer para ser aprovado na SpaceX? Cara, você não vai achar essa resposta aqui no Instagram. Pode ter certeza. Dificilmente você vai achar essa resposta aqui. Então, se você tem tempo para ficar mexendo na internet, vendo a vida dos outros, por que você não tem tempo para estudar? Porque o pessoal quer a fórmula mágica, né, cara? Quer a fórmula mágica. Antigamente, na época que você estudou, que eu estudei, tinha muito menos internet nessa época, né? Hoje você tem todo o conhecimento, né, entre aspas, todo o conhecimento do mundo na palma da mão. Ah, eu quero saber agora uma coisa do livro lá. Vou na internet e tenho aqui. Na minha época de escola, a gente tinha que ir na biblioteca, procurar, perguntar à bibliotecária qual livro a gente poderia pesquisar. Exatamente. Hoje é muito mais fácil de estudar. Não é só... O que te faz estudar não é motivação, é disciplina, cara. É os valores que o seu pai e a sua mãe colocaram em você, né? Te passaram, te ensinaram. Esses valores aí. Vontade de vencer, disciplina. Vontade de vencer, disciplina.